E aí soldados, beleza? Aqui é o Faco 6, é o AJ E dessa vez, venho trazer pra vocês mais um vídeo Rainbow Six E hoje soldados, estamos aqui com uma nova série Essa série que veio a pedido de muitas pessoas que estavam querendo aí Começar a melhorar nas ranqueadas Também melhorar na casual, né? Pra quem é novo aí no jogo, não sabe direito como é que funciona a estratégia E principalmente pra quem tá querendo aí começar nos competitivos aí Vários campeonatos que tá acontecendo Então você tem que ter uma estrutura básica ali de estratégia, posicionamento Onde colocar os dispositivos de cada operador, onde cada operador ficar Então muitas pessoas vêm me perguntando isso aí E eu resolvi estar trazendo essa série aí Até porque eu acompanho todas as partidas do competitivo Tanto no PC aqui no Brasil, tanto no Xbox também aqui no Brasil Tanto no PC lá de fora, né? Dos gringos E também no Xbox dos gringos lá de fora, né? Então eu venho acompanhando aí todo o competitivo do Rainbow Six Pra quem não sabe aí, pra quem não acompanha o competitivo O competitivo se foca apenas em um modo O modo bomba Não tem refém e nem proteger área Então essa série vai ser especificamente para ataque e defesa no modo bomba Vou estar dividindo essa série em mapas e em locais Neste mapa, como vocês podem ver aí No mapa chalé, dessa vez vai ser na cozinha Então eu peguei várias dicas dos campeonatos que vêm acontecendo aí Tanto aqui no Brasil quanto lá fora E vi o que mais tá sendo utilizado e o que mais vem dando certo Os melhores times atualmente Essa série também vale pro ataque Como melhor atacar na garagem Por onde forçar Por onde tem que abrir os pixels Por onde o time tem que tentar invadir Onde fazer o fake Tudo isso Eu irei estar trazendo nessa série Lembrando que isso aqui é apenas uma base Então vamos que vamos Estamos aqui na cozinha Temos duas bombas Uma na cozinha A outra lá do outro lado Primeiramente eu irei mostrar aqui Onde você está reforçando Não é reforçar todas as paredes Tudo tem uma estratégia envolvida Então vamos que vamos Eu aconselho você a reforçar essas duas paredes Agora que eu estou mostrando aí Essa e essa Também aconselho você a estar reforçando Essa aí agora que eu estou mostrando Eu vou mostrar todos os reforços primeiro Depois eu irei falar o motivo De estar reforçando essas paredes Reforçar essas duas aí de trás né Já que é uma bomba Fica atrás desse reforço Como vocês podem perceber Esse reforço aí é na sala dos troféus E também reforçar o alçapão Tem um alçapão apenas Então você irá gastar Seu time vai ter que gastar aí Seis reforços Guarda esse número Para vocês terem a base aí É bom vocês contarem Quantos reforços tiver Para vocês poderem gravar melhor A quantidade de reforço Em outros mapas Você vai ter que contar o alçapão Então você já Fica com aquele número na cabeça Então você já sabe Quantos operadores Vai ter que ir lá reforçar Se precisa de um apenas Se outro pode ir Se tem que dois Agora a segunda dica É estar abrindo os três alçapães Que tem Tanto dentro do objetivo Tem dois Tem um em cada Bomba E tem um do lado de fora Esse daí que eu estou quebrando agora Por que esse daí? Porque isso vai dificultar Para o inimigo que está Tanto estourando o termite Vai dificultar para ele pôr o termite Ele não vai conseguir pôr no meio Senão ele vai cair lá embaixo E também vai dificultar para ele pegar O pixel ali da porta E esses dois É justamente para quando Alguém for marotar Ela não precisa ficar do lado de fora Do objetivo No começo da fase Ela pode esperar o máximo possível Até que os inimigos Comecem a entrar Para ela estar dando aquela cortinha Uma coisa básica Em bomba É você estar abrindo Entre uma bomba e outra Justamente para você estar transitando Mesmo se tiver um corredor Como tem neste mapa aí Você precisa abrir outro local Neste caso Eu aconselho você a estar fazendo um buraco Tanto nessa parte direita Está vendo Não no meio Nessa parte direita Justamente pelo reforço Aqui do lado Que eu tinha marcado para vocês Vai estar ajudando aí Quem quiser estar transitando Da bomba B para A Vai ter esse mini reforço Aqui da parede E quem estiver na outra porta Atacando Não vai conseguir estar vendo Você faz um buraco ali O suficiente para você estar pulando E o suficiente para você estar vendo Entre o bomba e o outro Está vendo O segundo pixel para você estar abrindo É nessa parede agora Que eu vou estar destruindo Justamente Para marcar o alçapão Este local que eu estou no momento Vai ficar para a pessoa que estiver no meio Estar marcando o alçapão Já que a maioria das vezes A pessoa Quem está atacando Vai tentar abrir esse alçapão Então você não precisa ficar com alguém lá em cima Tentando marcar para impedir Até porque se ficar Eles vão juntar no C E vai acabar te matando Então A partir do momento que eles abrirem o alçapão Neste local que eu estou defendendo agora Está vendo Esse posicionamento O operador aí Já consegue marcar o alçapão inteiro A partir do momento que o inimigo cair É só estar matando ele Três operadores São essenciais Em todos os mapas Não só nesse Mas em todos os mapas Na defesa O Hulk Justamente pelos seus coletes Para quem acha que não faz diferença Faz muita diferença Tem pessoas que falam Que não faz diferença Faz muita diferença Outro operador É o Jagger Ou Jagger Fala como quiser Então O Jagger é um Segundo operador Essencial Não pode faltar na defesa E o terceiro É a Valkyrie Que é um operador Digamos assim OP Justamente pelas suas câmeras Você pode estar colocando a câmera Em qualquer lugar Qualquer lugar do mapa Você pode pôr nos bombes Fora dos bombes E pode ter pessoas olhando Essencial Que não pode faltar Em nenhuma defesa Agora como vocês podem ver Eu estou com o Jagger Aqui Justamente para mostrar O melhor posicionamento Do dispositivo dele Antes de mostrar Onde colocar o dispositivo dele Nos melhores locais Nessa ocasião E da cozinha Vou mostrar aí O posicionamento Dos arames O arame é essencial Em todos os mapas Também Sempre tem que ter Operador com arame A partir do momento Que o inimigo está entrando No local Você vai escutar O arame se mexendo Ou ele vai tentar Destruir Ou então Se ele tentar passar Normalmente Além de ele ficar Muito mais lento Você vai poder Estar escutando Então eu aconselho Você estar pondo Nessas duas portas Tanto do bombear Tanto no corredor Na porta principal Que é essa aí Do fundo Eu aconselho Você estar fechando Uma barricada Pondo um arame Entre elas E fechando a outra Por que? A partir do momento Que o inimigo Destruir a primeira barricada Ele vai tentar destruir Os arames do chão Na hora que você escutar Destruindo Você pode estar Varando a barricada Então eu vou mostrar Agora o posicionamento Do primeiro dispositivo Do Jäger A defesa ativa O primeiro É nessa porta principal Para evitar Que os operadores De ataque Entrem por essa parte Com alguma granada Ainda mais se ela Estiver utilizando Flash Pode estar cegando Quem estiver nessa parte Defendendo aí O segundo local É no corredor Com essa parte Que eu estou mostrando Para evitar também Do inimigo Jogar uma granada E estar destruindo O arame Que vai ficar no chão O arame aí Nesse corredor Não pode faltar De maneira nenhuma Então arame Nessas duas portas Não pode faltar De maneira nenhuma E o dispositivo Do Jäger Justamente Para evitar Alguma Granada E o terceiro local Vai ser Na sala dos troféus Para evitar De eles entrar Pela janela Também Qualquer tipo de granada Pode estar afetando Quem estiver defendendo aí Agora outra dica Que eu vou estar dando aí É um dos operadores Vim com um escudo Justamente Para pôr no buraco Do drone Dessa parte Desse buraco Do drone O inimigo Pode estar lá Do lado de fora E tentar pegar O pezinho De quem vai ficar Lá do outro lado Para evitar De o inimigo Estar lá do lado de fora E tentar acertar Seu pé Ele acertar Alguns tiros Já é o suficiente Para te derrubar E em seguida Ele vai acabar Te matando Então você pôr no escudo Aí Não tem como Mais E com o dispositivo Do Jäger Em cima do balcão Ali onde eu ensinei Vou colocar Não tem como Ele jogar uma granada Para estar destruindo O escudo Outra coisa Muito importante Aí Neste local É as câmeras Da Valkyrie Eu aconselho você Estar colocando Uma câmera Em cada bomb Essas câmeras Vão servir Para você estar Monitorando ali Caso alguém Do seu time Morra Ele irá poder Olhar essas câmeras E passar ali A cal Para os seus amigos Que estão vivos Ainda As outras duas Eu aconselho você Estar colocando Do lado Na sala De entrada Uma Na porta principal Aquela do corredor E a outra No saguão Essas câmeras Vai servir Para você monitorar A partir do momento Que o inimigo Vai entrar No local Das bombas E também Para você estar Olhando O exato momento Que aquele Operador Que vai fazer A cortinha Aquele que eu falei Que vai descer Pelo alçapão Vai pegar os inimigos Por trás E vai perceber O momento exato Que os inimigos Estão ali vacilando Digamos assim E estão quase Entrando no local Então a partir do momento Que ele vê Que os inimigos Estão forçando Bem ali Ele pode descer Pelo alçapão E pegar por trás Eles Agora eu irei falar Dos operadores O posicionamento De cada um Mais ou menos Como deve ficar Lembrando Como eu falei Não é um padrão Não existe um padrão Para ficar utilizando Mas é o básico Digamos assim O que eu aconselho Primeiramente Na sala dos troféus Eu aconselho Em cima desse armário Que eu estou no momento Um operador de 12 Valkyrie Eufrost Ou qualquer um Que tenha uma 12 Ficar neste local Em cima Uma 12 ali Olhando essa janela É impossível Do inimigo Estar entrando Para esse local Impossível Se ele tem escudo Se ele não tem Ele vai ter que pular A partir do momento Que ele pular Uma 12 faz estrago Então Ficou ali em cima Não tem como Do operador Está entrando A não ser Que ele jogue Uma flash Mas justamente O Jäger O dispositivo A defesa ativa Para evitar isso Agora eu ia falar Do outro operador Essencial Para esse local É o Smoke Você vai perguntar Por que o Smoke Ele vai ficar Neste local Que eu estou mostrando Agora Na sala dos troféus Junto com a Valkyrie O Frost Quem que você quiser Pôr o D12 Ali Ele irá marcar O avanço Dos inimigos Pelo corredor Como eu falei Colocar Dois a três arames No corredor Nessa porta principal Você pode estar Utilizando a Smoke As belezinhas Tóxicas dele A partir do momento Que o inimigo Tem um arame No chão E tiver o Smoke Ali Se ele tentar entrar Ele vai ficar Com muita pouca vida Se ele não acabar morrendo Então a partir do momento Que você joga Smoke Store Ali no meio Dos arames O inimigo Não vai querer entrar Então isso vai atrasar Ainda mais no competitivo Que o tempo é muito curto Qualquer segundo Qualquer minuto Qualquer minuto Ali atrasando Os inimigos Você pode estar Evitando de Eles acabarem Ganhando a partida E você estar Levando ali Ou pelo tempo Ou então pelas kills Então uma hora Eles vão ficar desesperados E tentar entrar De qualquer jeito E vão acabar morrendo Então nessa porta Eu aconselho Você põe Dois a três arames E o Smoke É muito importante também Ele tem essa Segundária dele Que é a SMG-11 Que é uma arma Muito utilizada Lembrando que na defesa Seu time tem que ter A consciência De que está defendendo Muitas pessoas Que estão defendendo Ficam querendo Pegar kill Até para ajudar o time Ou então Porque é guloso mesmo Que sempre tem um guloso No time Querendo matar Mais que todo mundo E não joga pelo time Com isso pode estar Atrapalhando o time O jogo é team play A partir do momento Que o defensor Dá a cara Você está dando A oportunidade Para o atacante Estar te matando A não ser Quando ele está Entrando Entrando no objetivo Você tem que dar a cara Agora a partir do momento Que eles estão de longe Tentando pegar A kill Ele não tem que dar a cara E nesse caso E nesse caso Eu estou falando Justamente pelo smoke Aqui a posição Na mão do smoke Muitas pessoas Não gostam de ficar Aparecendo ali Dando a cara Na janela Sendo que não tem precisão Já que vai ter Uma pessoa de 12 Em cima do balcão Marcando ali A janela Então não tem precisão Do smoke Dar a cara ali Ele só tem que guardar O corredor Para marcar o alçapão Ali Eu aconselho você Estar utilizando Ou o Hulk Ou então o Jäger Para ficar Neste local Que eu estou mostrando agora E vai ficar olhando Por esse pixel Que eu estou mostrando Justamente Esse buraco Que eu fiz na parede É para marcar o alçapão Igual eu tinha falado Quem está nesse local Pode marcar Tanto o alçapão Quanto o corredor E também Aquela porta De trás A porta do saguão Como eu falei Não precisa dar a cara A não ser quando O inimigo estiver entrando Então já temos Três posicionamentos Um vai ser o de 12 Que vai estar marcado Na janela Da sala dos troféus O outro vai ser o Smoke Que vai estar ali Marcando o corredor Com as Ganhando tempo E também marcando O corredor Sem dar a cara Sem dar a cara na janela E também Sem dar a cara na porta E também temos Um operador Que vai ficar marcando O alçapão Você pode escolher Entre o Hulk Ou então o Jäger Se você colocar O Jäger Marcando o alçapão O Hulk vai ter que estar Na sala de jantar Marcando a porta Mas se precisar também O operador que estiver Ali na sala de jantar Ela pode ajudar O alçapão Ela pode ajudar ali No corredor E ela pode ajudar Na porta Então vai dar escolha E de como o jogo Estiver desenvolvendo E por último O quinto operador Vai ser aquele Que vai dar a cortinha Como eu falei Aqui que vai ruxar Nos inimigos Como que ele vai fazer Ele vai ficar Na sala de jantar Primeiramente Ele vai estar ajudando A marcar a porta Da sala de jantar E também se precisar O alçapão Ou o corredor Na hora que o time Perceber que os inimigos Vão entrar Começar a forçar Qual bomb Que seja Este operador Que vai fazer a cortinha Ele vai descer Pelo alçapão Da sala de jantar E vai tentar pegar Os inimigos pelas costas Tanto os inimigos Que estão no saguão Se tiver inimigo no saguão Se tiver inimigo No alçapão E também Na sala principal Que é a do corredor Então por isso que eu falei Que os operadores Defensores Não precisa estar dando a cara Que essa pessoa Que vai ruxar por trás Vai lá e pega eles por trás Mesmo se ele não conseguir Pegar ninguém Ele vai poder ganhar um tempo Então Este operador é essencial Então soldados Para este vídeo é isso Espero vocês terem gostado Se possível Compartilhe aí Tanto nos grupos de facebook Quanto no whatsapp Compartilhe para todo mundo Para dar aquela ajudada Também compartilhe Para o seu colega Mostra para ele As estratégias Sendo utilizadas Neste local Se vocês gostarem Eu vou fazer outros mapas E também Outros locais Do mapa chalé Vamos pular na adega Na garagem Lembrando também Que essa série aqui Não é apenas defender Também tem a parte De atacar Então vai ser Os mesmos conceitos Digamos assim Mas com estratégia Diferente Para o ataque Onde forçar E tudo mais Então vocês que sabem Então não esquece De comentar aí O que vocês acharam E também De deixar o gostei Então é isso Valeu Falou E foi Tamo junto Tropa É nóis O que vocês acharam Obrigado.